Mais um show de prêmios beneficente do Asilo São Vicente de Paulo foi realizado ontem em Pirapora. Foram sorteadas sete motos e três carros zero quilômetro. A população compareceu em cheio no evento. Todo o valor arrecadado é destinado para a obra da Orquestra Sinfônica Jovem de Pirapora e ações também voltadas para crianças carentes. Veja como foi. Ontem pela manhã aconteceu um show de prêmios no Parque de Exposições de Pirapora. Foi uma verdadeira multidão que estava presente. Na verdade estavam ansiosos, na esperança de ganhar uma das motos ou carro. No total foram sete motos que foram sorteados, além de um carro zero quilômetro. E a pergunta é, quem irá ganhar os prêmios? Se perguntarmos para o povo... Um gol é meu, né? Os outros aí, quem quiser ganhar, pode ganhar. Da turma aí, pode ganhar que está bem servido. Mas um é meu, ganhador. Daqui a pouquinho você vai me entrevistar de novo como ganhador do gol, viu? Vai ser dividido entre nós aqui, ó. Um cinco aqui. De dois mil para cada um, tá bom. Está todo mundo aqui querendo ganhar o prêmio. Você, quem é que vai levar o gol? Acho que meu gol, quem vai levar o gol é meu menino que já está com a cartela lá preparando para poder levar. Daqui a pouquinho nós vamos só comemorar e tomando a cervejinha, né, Curio? Com certeza vai ser eu, né? Já estou... Olha aí, está começando e agora eu vou marcar e já estou tirando já. Todos com cartelas em mãos querendo ganhar o prêmio. E realizar o sonho do brasileiro de ganhar um carro zero. O melhor deste trabalho que o show de prêmios é totalmente o social. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a uma obra social. Em prol da Orquestra Sinfônica Jovem de Pirapora. Quem fala mais sobre o assunto é o idealizador do projeto, o Ansfrido André. Vocês sabem que é a construção da nossa sede da Escola de Música. Nós estamos trabalhando lá sem espaço, então, embora, parece que não foi tão satisfatório porque nós confeccionamos 7 mil cartelas e parece que ali tem umas 2 mil que sobraram. Mas, de qualquer maneira, foi um razoável, então, um lucro satisfatório. Com tanta gente bebendo e comendo as comidas típicas, também foi um momento de ganhar dinheiro para os barraqueiros, que venderam bastante. Com certeza. Porque é uma oportunidade que nós barraqueiros temos de ganhar um extra melhor. Isso. E outra coisa, vende muito nessa época? Graças a Deus. Vende bastante. Porque a organização é até boa. É como eu te falei, essa é uma oportunidade que quase Pirapora não tem evento. E a gente aproveita e agradece até o evento que faz. Fazer um show de prêmio não é fácil, não. É verdade, é uma época muito boa da gente ganhar dinheiro. Muito bom mesmo. A gente conhece várias outras pessoas também que vêm para ver o bingo, né, várias outras cidades também. É muito bom. Barraqueiro também joga? Joga, joga. A gente está jogando, está tentando ganhar. Vai ganhar, você vai ganhar um carro? Estou tentando. E com tanta gente, é preciso contar com a sorte. E ela estava lá totalmente com seu Adilson Batista, que ganhou uma moto zero quilômetro. Eu jogo toda vez, é a primeira vez que aconteceu, foi agora. Mas se não jogar, não ganha, né? Eu acho que eu vou vender. Vou. Fazer o que com dinheiro? Vai mostrar. Depois eu vou pensar, por enquanto eu não sei ainda não. Essa gente é da saúde, vou tratar da perna, que está ruim. A perna do senhor está ruim e o senhor vai tratar da saúde do senhor? Deus quiser. Bem merecido, hein? Deus ajuda quem merece. É isso aí, seu Adilson. E muita gente também estava sonhando em ganhar o prêmio. E já tinha até planos. Eu vou vender o gol e pagar a casa. Aí vai dar o dinheiro certo. Vou dar o dinheiro certinho. Para comprar uma casa aí para nós. Casa própria. Casa própria, com certeza.